Quando o marido ficou desempregado, Larissa recorreu a empréstimos para pagar as despesas da casa. Depois de algum tempo, a servidora pública tinha 100% do salário comprometido. O superendividamento é um ciclo. Quando a pessoa começa, normalmente o endividamento começa assim, não fechou as contas do mês. Então eu vou lá e eu abro um buraco para tapar outro, eu faço um empréstimo para fechar as contas daquele mês. E isso, a pessoa vai fazendo isso todos os meses, às vezes mês sim, mês não. Como a Larissa, mais de 15 milhões de pessoas no ano passado eram classificadas como endividado de risco pelo Banco Central. A lei do superendividamento, que completa três anos, foi criada para aumentar a proteção de quem está devendo valores altíssimos. Ela define como superendividamento quando o consumidor de boa-fé assume que não consegue pagar todas as dívidas. Pode ser a conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos, cartão de crédito, consignados e empréstimos. Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se encaixa em dois desses indicadores. Comprometer mais de 50% com o pagamento de dívidas. Ter uma renda que, após o pagamento das dívidas, fique abaixo da linha da pobreza, entre R$ 500 e R$ 600. Inadimplência e multimodalidade, financiamentos em diferentes modalidades. Muitas pessoas que estão nessa situação acionam a justiça e o STJ tem se debruçado sobre o tema antes mesmo da lei do superendividamento ser promulgada. Em 2016, por exemplo, a terceira turma limitou em 30% os descontos na conta corrente utilizada para o recebimento do salário de um devedor que fez empréstimo consignado, porque havia risco à subsistência, ou seja, poderia prejudicar a sobrevivência dele. Já para empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, a segunda sessão estabeleceu, sob o rito dos recursos repetitivos, que os descontos podem ser até superiores a 35% da remuneração do trabalhador, porém, só com a autorização dele. Esse caso foi decidido em 2022 e os ministros já destacavam a preocupação com a facilidade de acesso ao crédito. Para esse advogado especialista em direito do consumidor, as decisões do STJ têm um papel fundamental para quem está passando por essa situação. A lei, normalmente, ela nasce de uma demanda da sociedade. Então, ao longo dos anos, dívidas eram cobradas de natureza trabalhista, de natureza tributária, de natureza alimentar, pensão alimentícia, honorários, salários, enfim. Então, o STJ, ao longo dos anos, começou a ver que aquilo ali precisava ser relativizado, não pode levar tudo a uma situação absoluta. Então, essa maturidade construída pelo STJ, ao longo dos anos, serviu de subsídio para a própria lei, para o projeto de lei do superendividamento, para garantir o que é um mínimo existencial, o que é uma necessidade de um endividado. O advogado explica ainda como o devedor consegue fazer a negociação dos débitos. A própria lei, ela traz o procedimento, lá no artigo 104 em diante do Código do Consumidor, ela traz o procedimento que pode ser adotado, inclusive, pode ser iniciado, inclusive, nos PROCONs das cidades. Você tem a fase inicial, que é a fase de conciliação, onde o devedor apresenta quem são seus credores, quem são as pessoas a quem ele deve, quanto que ele ganha e de que forma ele pretende pagar aquilo ali. Entra-se na audiência de conciliação, então, aqueles credores que quiserem negociar, que quiserem fazer acordo, já saem dali com o acordo estabelecido, o plano de pagamento, o chamado plano de pagamento. Aqueles que não quiserem negociar ou que não aceitarem as condições, eles vão lá para o final da fila, então, eles só vão passar a receber depois que o plano de pagamento for cumprido, e eles ainda correm o risco de receber os juros e os encargos na forma que o juiz estipular, e não aquilo que prevê no contrato ou no título de crédito. O superendividamento, ele traz todos esses sofrimentos para a vida de quem está nessa situação. Legenda por Sônia Ruberti